Música Deus é capaz de transformar o vidral Impossível ele fará O que és precioso aos seus olhos E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar Então irás provar que ele pode muito mais Deus é capaz de trocar E nos ponte Abre mares pra que possas atravessar E se preciso fosse Daria novamente Eu só não é capaz De deixar de te amar É preciso crer E se entregar sem medo Ele nunca vai tirar A tua liberdade Se não queres Mas se te entrega sem reservas Tua vida se transformará E não irás provar E ele pode muito mais Deus é capaz de trocar E nos ponte Abre mares pra que possas A travessar E se preciso fosse Eu só não é capaz De deixar de te amar Deus é capaz de trocar E nos ponte De abrir mares De abrir mares pra que possas Atravessar A travessar E se preciso fosse Daria novamente Daria novamente Daria novamente A vida por ti Eu só não é capaz De deixar de te amar De deixar de te amar Um eiro De deixar de te amar Com air Deixe-a Deixe-a Uma vez Deixe-a 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 Tchau, tchau.